Olá, tudo bem? Bom estar aqui com vocês de novo. Henrique Cigana aqui. Hoje a nossa tiragem é com elas. Salve a espiritualidade, salve os orixás, salve o povo cigano, o pichá povo cigano. Pense, mentaliza, que eu tenho certeza que a orientação vem. E lembrando, se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve, compartilhe e curta os vídeos. Porque só assim a gente vai conseguir atingir mais pessoas e poder orientar mais pessoas. Então vamos lá. Mentaliza. Nossa Senhora Aparecida, a Virgem Maria, Santa Luzia e Santa Rita de Cássia. Mentaliza, peça que eu tenho certeza que a orientação vem. Bora lá? E para você que escolheu Nossa Senhora Aparecida, vamos ver o que tem para você? Pensando, mentalizando, eu tenho certeza que a orientação vem. É ter esperança, ter fé e acreditar naquilo que você quer. Sempre com pensamento positivo e confiando em você, acreditando em você. Tomar muito cuidado a partir de agora com traições, enganações, puxadas de tapete. Por quê? Por falta de lealdade. Por falta de lealdade, você acreditou e você foi fiel e leal. Mas isso faltou para você. Com você. Use a sabedoria porque a justiça já começa a ser feita a seu favor. E quando a justiça começa a ser feita, é porque tem algo vindo e sendo revelado. Nossa, mas além do que eu estou passando, ainda tem coisas mais ainda? Tem. Tem coisas que precisam ser reveladas por quê? Para você cair na realidade e realmente enxergar as pessoas ao seu redor como elas são. Por isso, tem que aprender a dizer não, para parar de ter as perdas, os prejuízos. Por quê? Porque muitas vezes você abdica das suas coisas para você, para ajudar os outros. E o retorno não vem. Não que a gente faça alguma coisa, ajude alguém pensando no retorno. Não, a gente tem que fazer de coração. Só que se a gente abrir mão de alguma coisa e a outra pessoa sabe da situação da gente, a outra pessoa tem a obrigação de devolver. Pelo menos na questão até de uma palavra, tá? Porque muitas vezes a pessoa está com um problema, está passando por certas coisas, passa por cima dos problemas dela para ajudar os outros. E aí quando precisa de uma orientação, ninguém pode e ninguém quer. Ah, mas aqui para você é até questão material. Então não tenha medo, tá? Tem algo vindo para você. Esse algo tem a ver com seu merecimento, porque isso faz parte da sua vida. Isso faz parte do que você já fez de bom para os outros e só recebeu o que não era bom. Mas agora tem uma colheita. Tem pessoas se aproximando de você e você vai ter pessoas para conhecer. Ao mesmo tempo conhecer as que já estão no seu lado, como conhecer um ciclo novo. Isso faz parte da sua vida. Por quê? Porque isso vai ajudar você na sua transição, na sua mudança daqui para frente. Onde você consegue acortar o que não é bom a partir de agora, porque tem uma colheita. Essa colheita é boa. Por quê? Porque sai aquela energia ruim e negativa de cima e tem um ciclo novo para viver, para realizar. O que tem a figura de uma mulher? É você? Não. Essa figura dessa mulher tem a ver com a pessoa do seu convívio, que não é uma pessoa confiável, tá? Então preste muita atenção. Essa pessoa vem sempre para o seu lado para tentar, na tentativa, vamos dizer assim, de ajudar e de dar uma opinião. Mas a vida dela está atrapalhada, está cada vez pior e tem muita inveja e muito ciúme de você. Então, tomar muito cuidado, tá? Fazendo isso, você tem o progresso e a vitória no teu caminho. Um ciclo novo. Então, tenha autoconfiança. Acredite mais em você. Você não precisa viver rodeado de pessoas para se sentir querido e amado. Muitas vezes mais vale estar sozinho do que viver num ninho de copos, tá? Então o ser humano hoje em dia se aproxima muito dos outros, mas não é para ajudar. É sempre para tirar vantagem de alguma coisa. Chega. Aqui é a hora de você saber separar o joio do trigo, tá? Então, tudo que está sendo revelado é porque é merecido para você. Porque aí você vai aprender a lidar com as situações e com as pessoas. Isso já está no seu destino e você precisa tomar as decisões que tem que tomar. Tomando a decisão certa, com razão e não com emoção, você tem uma segunda chance na vida de se dar bem. aonde vai ter o progresso e o sucesso. Na questão de saúde, cuide com a questão circulatória na questão cerebral, tá? Aquela sensação de cabeça, parece que está vazia. E outras vezes dor de cabeça sem motivo nenhum aparente, tá? Aquele cansaço mental excessivo. Então, é tomar cuidado. O que que tem a questão de um relacionamento ou a questão de parceria? O relacionamento nada mais é do que uma parceria que tem que dar certo. Respeito. Cumplicidade. E parceria no total, tá? Porque tem muita gente que tem a parceria, mas é só uma pessoa do lado. Então, quando a gente se sente sozinho e tem alguém, é melhor estar sozinho mesmo, tá? Então, aqui o que que vem pra você na questão de parceria? É deixando de ser desgastada, humilhada, por quê? Porque chega de tanta hostilidade. Você faz tudo pra agradar a pessoa, mas tá sempre faltando algo. E a pessoa comete os erros, você vai cobrar, a culpa é sempre sua. Bem assim. Ah, eu faço isso porque você faz isso. Ou seja, tira a responsabilidade das costas dela pra botar na sua. Chega. Tá sendo vítima de falsidade, de mentira e de inveja. Mas tem algo vindo pra você. E esse algo já está no seu caminho. Por quê? Porque lhe tiraram a paz, lhe tiraram a felicidade e a tranquilidade. Mas você tem tudo, desde que você tenha o discernimento, a serenidade pra resolver, pra lidar com a pessoa e com a situação. E você consegue. Todas aquelas dificuldades que passou, todas aquelas dificuldades que tinha, aqueles impasses que está vivendo, você tem tudo pra selecionar. Basta querer e ter a força de vontade. Quando a gente tem a força de vontade pra realizar, por mais que a energia esteja negativa, a gente consegue achar uma brecha pra andar e pra realizar aquilo que quer. Se fortaleça na sua fé, se fortaleça na esperança, porque tem coisas novas vindo pra você. E você consegue. Porque isso te traz as novidades, a independência, por mais que tenha lutado, por mais que tenha sofrido, a vitória é sua. Porque a partir de agora, você consegue sentir mais segurança e estabilidade. você vivia numa corda-bamba. Agora você vai conseguir se sentir firme com relação à pessoa, com relação ao dito cujo, que tem que resolver. Então, deixando de ser inocente, e por causa de uma pessoa mais nova, com relação a essa pessoa, esse dito cujo, entendeu, né? Tem algo vindo pra você que você precisa ficar sabendo. Tira a tranquilidade, tira, mas é pra resolver. Como diz o ditado, é a gota d'água que faltava no pão. Mas ainda tem coisa, mais coisa pra saber? Tem e vai saber, mas isso é muito bom, porque aí você consegue resolver. Porque você, na sua vida sentimental, você consegue se reestruturar, você consegue ter a força necessária, se voltando mais pra você e acreditando mais no ser humano que você é. Tá? Amor próprio em primeiro lugar. A torre, ela só tem força se ela tiver uma estrutura forte. E você tem. Aprenda a usar e a enxergar. Com isso, você para de ter as dúvidas, vivendo a partir de agora, na certeza, porque vivia numa dúvida, numa incerteza total, onde tinha as preocupações e encontros. Mas agora você vai deixar de viver de ilusão e vai viver na razão. Aí você consegue realizar o que você quer. Na questão do lar, na questão de família. Filho não salva casamento, bens materiais não salva casamento, família e muito menos sociedade. infelizmente eu tenho que falar, mas é a realidade. Tem gente que deixa, que abdica de tudo na vida dela pra viver para os outros. Só que chega uma hora que a pessoa se dá conta que não está valendo pelo. Só que isso muitas vezes acontece 20, 30 anos depois. Filho cresce e vai embora. Família tem a vida dela, quando você precisa de ajuda, nunca pode ajudar a orientar. Muitas vezes na vida é mais fácil receber a ajuda de um estranho do que da própria família, dos conhecidos, tá? Mas é levantar a cabeça e tocar a vida em frente, porque você consegue realizar o que você quer. Tá bom? E para você, que escolheu, a Virgem Maria. Vamos ver o que tem pra você? A gente tem que ter esperança. Mas viver só na esperança, espera de um milagre, não funciona. A gente tem que tomar as decisões e agir. Doa quem doer. Você tem a prosperidade, tinha tudo pra estar muito melhor na vida do que você está, tá? Mas por confiar demais, você acabou ficando como ficou. Confiar demais, falsidade, inveja, ciúmes. Então, a partir de hoje, não fique contando as coisas da sua vida, tá? Nem todo mundo que vem indagar da sua vida, saber da sua vida, está com a intenção de ajudar. Então, preste atenção. Por causa disso, teve muitos cortes. as coisas vinham pra você e escorriam pelos dedos, tá? Mas agora você tem uma colheita e essa colheita tem que ser bem pensada porque é merecida. Por mais que tenha sido sofrida a sua vida, acredite na sua capacidade, tá? De lidar com os problemas, de realizar as coisas que você quer porque você está no rumo certo. Tem algo vindo pra você. Esse algo é merecido? É, porque é na vida sentimental. Isso tem a ver com realização e com decisão. tinha vontade de agir, tinha vontade de reagir, mas vivia naquele impasse e muitas vezes esse impasse é dentro da sua própria cabeça e da sua própria mente. Será que eu devo tomar uma decisão ou será que eu deixo assim? Então, aquela imobilidade, aquela sensação de não poder se mexer, agora você tem tudo pra realizar. Porque tem um ciclo novo, tem uma chance nova, uma segunda chance. Essa segunda chance tem tudo pra dar certo, tá? Porque já foi muito trancada, muito fechada na sua vida, no seu caminho. E o que que tem a questão da lealdade e da fidelidade? Tendo pessoa vindo ajudar você, tem pessoas que vão orientar, tem pessoas que por mais que você se sinta sozinha, não está isolada, tem alguém que vem pra ajudar. Aí você para de ter as dúvidas, as incertezas e deixa de viver na ilusão. Porque infelizmente a maioria da gente aqui na Terra, nós, os seres humanos, a gente vive naquela expectativa das coisas melhorarem por si só. não, depende da gente tomar as atitudes e muitas vezes a gente acaba caindo no esquecimento da gente mesmo, de nós mesmos pra viver a vida do outro. Agora chegou a hora de você viver a sua vida. deixando de ser inocente, você consegue usar a sua força e consegue se estabelecer com você mesmo. Aquele relacionamento de amor próprio, aquela sensação de segurança, de ter coragem, porque você tem tudo pra vencer. aonde vai vir surpresas boas, presentes vindo pra você, coisas sendo reveladas, tá? Esses presentes são coisas boas, notícias boas, trazendo a felicidade e a estabilidade. porque entra num período de sorte e você consegue ter a vitória. Quando a vitória vem no caminho da gente, a gente tem que aprender a usar a sabedoria, porque aí a gente mantém aquela sensação da vitória, aquela força que a gente precisa, que vem do universo, porque o universo conspira a favor, sim, muitas vezes é a gente que vira as costas por medo, tá? Então agora é não ter medo de realizar e tomar as decisões. Não ter medo de tomar e realizar as decisões. Já teve muitas perdas, mas agora chegou a hora do seu ciclo novo na vida, deixando as energias pra trás, deixando as angústias, discussões, aborrecimentos, porque já foi até muito humilhada, pisada, mas agora você tem uma colheita, tá? esse jardim tem que florir, não adianta só plantar, regar e não ver o resultado, mas agora o resultado vem. E isso é por merecimento, tá? Você conseguindo a partir de agora tomar as decisões de ter a sua independência. A maior independência que prejudica o ser humano muitas vezes nem é o material, tá? mas sim o emocional. Quando a gente esquece da gente, entrega o lado emocional da gente pra outra pessoa, aí fica na mão da pessoa, fica à mercê do que o outro quer, do que o outro faz. então é se reestruturar, acreditar em você porque você tem a prosperidade, a paz e a independência no teu caminho. Isso vindo através de uma mudança, você tem que fazer essa mudança, essa mudança te traz o progresso, a realização. Tomando os cuidados que você tem que tomar, você consegue porque tem algo novo vindo pra você. Esse algo novo tem a ver com a força interior que você tem que eu falei, se reestruturando, tendo amor próprio, olhando no espelho como eu falo sempre, olhando, enxergando a pessoa ou o ser humano que você é. Você merece estar melhor, ser melhor como está. Porque estagnou, parou e não anda nem pra frente nem pra trás e fica esperando pelos outros. Agora chegou a hora de tomar a decisão e mudar. Viveu numa insegurança total, então acredite em você porque a segurança e a estabilidade estão no teu caminho. Chega de ser vítima de ilusão, traição, falsidade e inverso. A partir de agora você vai lidar com isso e vai conseguir atirar do seu caminho. Porque tem situação pra viver, tem coisas vindo pra você e esses encontros estão no seu caminho, no seu destino, tá? E as coisas que tem que realizar não é só na questão sentimento, tá? Isso envolve trabalho, financeiro, porque é um compromisso que você tem daqui pra frente com você. Realizando as coisas que precisam ser realizadas, tem a ver com casa, tem a ver com moradia, tem a ver com família, tem a ver com financeiro, investir, realizar e acreditar. Porque tem gente vindo ajudar você. Então, se mantenha na fé, se mantenha na sua força, por quê? Porque você tem coisas novas, você se inovando, se fortalecendo e nascendo de novo pra sua vida que tem que ser. De prosperidade, felicidade e realização. Então, não desanime. Essa pessoa que vem é a figura de um homem, tá? Esse homem vem pra ajudar, pra amparar e pra apoiar você no que você precisa. Acredite, tá? Existem pessoas boas e já estão no seu caminho. Só que você tem que enxergar as pessoas que você já tem na sua vida pra poder se afastar daquilo que não é bom. Eu tenho certeza que você consegue. E para você que escolheu Santa Luzia, vamos ver o que tem pra você? Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso saber a verdade pra tomar a decisão. Será que tudo que eu estou ouvindo e vendo é realmente a verdade? Infelizmente, tem gente que enxerga e não quer ver na esperança de ter um milagre e melhorar. Tem pessoas que mudam e tem pessoas que não mudam. Já começou com o dito cujo aqui. O que que tem a figura de um homem? a figura desse homem lhe tira a estabilidade, você com ele se sente só, ao mesmo tempo que você quer se dar bem, você não consegue. Então, é hora de você se voltar pra você, ter autoconfiança e admitir as coisas, tá? Porque, infelizmente, a gente é assim, o ser humano é assim. Parece que tem que levar na cabeça, apanhar, como diz, né? Tô falando pela vida, não tô falando fisicamente. Pra aprender. Parece que a vida só ensina com a dor e não com o amor, mas é a pura verdade, tá? Então, agora chegou a hora de enxergar as coisas como são. e isso tem que ser cortado, tá? Lembra que eu falei ali, tem gente que muda e tem gente que não muda. Chega uma hora que a gente tem que cortar. Ó, tomar as decisões que tem que tomar. Fazendo o que tem que ser feito, você tem no teu caminho algo vindo pra você. O que que é esse algo? é a realização, tá? Você realizando algo que você quer, só que você tem que ter o discernimento e usar mais a razão. Você é muita emoção. A emoção nos torna frágeis, tá? E vulneráveis. Porque as pessoas e as situações, elas sempre acabam vindo pro lado emocional da gente. E se a gente tomar a decisão com emoção, amanhã depois tá arrependido, mas aí já tomou. Isso é dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua família. Porque vive um período há muito tempo de indignação, tristeza, desconfiança e essa incerteza tem que acabar. Por quê? Porque você tem coisas novas vindo pra você. Então, se fortaleça na sua fé, independente da religião, se fortaleça na esperança e lute por aquilo que quer. Se você quer ser feliz, você tem tudo pra ser feliz, você está no caminho, só tem que tomar as decisões. eu não vou falar e não vou fazer isso com essa pessoa porque eu tenho pena da outra, porque essa pessoa é ligada naquela, aquela é ligada em mim, entendeu, né? Eu não tenho que aceitar tudo daqui por causa daqui. Aqui cresce, vai viver a vida dele, vira as costas e eu fico ali com a tranqueira, me lascando, me ralando, sofrendo, me humilhando. Então, chegou a hora de tomar a decisão. Tomando a decisão, você tem no teu caminho um compromisso esse compromisso te traz a felicidade, por quê? Porque pra você, você tem uma colheita e é esse compromisso, tá? É coisa nova, algo que você tá esperando te trazendo a felicidade daqui pra frente, a realização. Então, crie esse foco, crie esse objetivo, porque você tem uma segunda chance na vida de se dar bem. se a primeira não deu, não foi culpa sua. Às vezes é, porque a pessoa não tem paciência, vai lá e escolhe, tem gente que tem mão toda pra escolher. Então, muitas vezes a gente tem que deixar a vida fluir e as coisas acontecendo automático, tá? Por isso que eu sempre falo, tomar decisão na ansiedade, na angústia, tem gente que não quer ficar sozinho, não, tem que ter alguém, todo mundo merece, só que a decisão que a pessoa toma de ir em busca, acaba se dando mal, porque escolhe só o que não presta. E o que não presta geralmente se torna mais fácil, mais lindo, mais bonito, palavra doce, tudo fecha, tudo combina, amanhã depois a pessoa só se lasca, tá? Então, agora é deixar a vida fluir. Por mais que tenha sido tudo sofrido na sua vida, você consegue realizar. Então, a vitória é tua, tu entra no período de sorte, porque todas as perdas que teve, todas as incomodações, todos os desgastes e perdas de energia, trouxe energia pesada e negativa, mas agora, você, sem medo de lutar, você consegue separar as pessoas boas, lidando com habilidade, lidando com astúcia na sua vida, você se protege e separa do que não é bom, porque tem esse ciclo novo no seu caminho, e esse ciclo novo vem para tirar energia ruim, porque já teve muita instabilidade, muita incerteza, mas agora, usando a perseverança, a serenidade, você tem a sabedoria para lidar com as coisas, e na sua vida financeira, na sua vida profissional, você tem que ter mais conhecimento, adquira mais conhecimento, isso vai ser exigido de você, tá? E conhecimento nunca é demais, porque você tem um progresso, você tem uma vitória no teu caminho, isso fazendo parte do ciclo novo na sua vida, e você consegue, porque tudo aquilo que vem para nos fazer crescer, nem sempre é bom, basta o que você já está vivendo, mas agora você tem tudo para se dar melhor, por quê? Porque aí você se afirmando em você mesmo, acreditando nas pessoas certas e agindo no momento certo, você consegue ter a tua independência, viver a tua vida, fazer o que quer da tua vida, tomando as decisões por você mesmo, porque aí você consegue ter o progresso e a paz, a lua revelando as coisas para você, tem coisas sendo novas reveladas e os seus segredos mantenham para você, tá? Não existe segredo entre duas pessoas, estou falando isso na questão da pessoa confiar demais em amigos, muitas vezes até em família, tá? Porque tem gente que vem na nossa família para tentar resgatar não é porque é da família porque é 100% bom quer exemplo não, não é e muita gente que vem na família para tentar resgatar foi inimigo em outra vida e por isso que acontece fofoca ciúmes inveja confusão então a gente tem que saber lidar com isso na questão de vida sentimental use a força que você tem porque você usando a força que você tem você consegue lidar com as pessoas falsas que passaram na sua vida que se quiserem voltar é não você faz o que quiser na sua vida o livre é seu mas a maioria não muda a maioria só sente falta muitas vezes do corpo e das vantagens mínimas que conseguir tirar de você então é se valorizar a gente tem que querer o novo se pertence ao passado e não foi bom não quer dizer que vai ser bom de novo muitas vezes é 10 vezes pior então é não da chance para passar estou sendo bem específico é viver o que vem de novo eu estou falando novo não é retornar ao passado de novo tá existe duas diferenças aí na palavra no sentido da palavra você tem que viver o que vem de novo na sua vida coisa nova passado não fazendo isso você lida você consegue lidar com as traições e com a inveja porque já sofreu muito com isso mas daqui pra frente você consegue ter a serenidade e a se mover quando eu falo mover é tomar atitude é poder pensar enxergar e agir porque agora você tem situações novas pra viver tem algo novo vindo pra você e você consegue realizar aproveite as oportunidades porque isso vai mudar a tua vida essa transição você precisa passar você recebendo convites com relação a papel com relação a papel com relação a documento algo que você precisa de ter a resposta essa resposta vem e procure sempre ser leal e fiel porque isso faz parte da justiça tá agora você vai realizar o que você quer tanto profissional como pessoal mas tem que tomar as decisões não ficar esperando pelos outros milagres acontecem mas não é sempre tá e quando a decisão depende da gente aí o milagre não vai acontecer porque depende da gente e a maioria das coisas aqui na terra depende do nosso livre é guardar as coisas boas que viveu mas não deixar duas três coisas boas que viveu na expectativa de superar as mil coisas ruins que passou então é resolver o que tem que resolver porque você tem uma vida para viver e você tem a segunda oportunidade na vida para ser feliz e você vai ser só depende de você e para você que escolheu santa rita de cássio a santa das causas impossíveis vamos ver o que ela tem para você não adianta se desesperar não adianta ficar só com pensamento negativo pelas coisas que viveu porque não é assim que se resolve já sofreu demais está sofrendo então chega de se humilhar a gente tem que ser humilde tá mas ser humilhado é outra coisa tem gente que confunde ah eu não sou humilde não posso ser humilde porque senão eu vou me humilhar não tem nada a ver uma coisa com a outra às vezes a pessoa é boa tem um lado muito bom no coração acaba se deixando ser humilhada por isso tá então ser humilde é uma coisa e ser humilhado é outra então chega de ser humilhado use a sabedoria usando a sabedoria você consegue a pensar e transformar a situação porque tem algo novo vindo pra você uma situação nova aonde você vai conseguir a ter a chance a segunda chance nunca é tarde pra ser feliz e não existe idade cronológica pra ser feliz ah eu tenho até os cinquenta anos pra ser feliz não existe isso tá eu conheço pessoas pessoalmente que depois dos setenta encontrar a alma gêmea foram felizes eu conheço pessoalmente pessoas assim tá passaram viver o que tiveram que viver mas lá na frente encontraram mas encontraram e aceitaram viver aquilo porque tem muita gente que vive preso no passado ah eu já estou com cinquenta e sessenta anos eu não quero mais ninguém eu arrumei homem e mulher só pra sofrer não é assim que funciona quando a gente pensa assim a gente está escolhendo viver no sofrimento e quando eu falo viver no sofrimento sofria quando tinha alguém aí agora não quer mais ninguém vai sofrer porque vai viver na solidão e o pior sofrimento é aquele que a gente escolhe viver nele tá você tem a segunda chance e essa segunda chance é por merecimento tá tem algo vindo pra você aonde te traz realmente a segurança e a estabilidade por quê? porque já perdeu a paz já perdeu a tranquilidade então agora se mantenha serena sereno e seja sempre grata e grato às pessoas tá e às situações porque tem pessoas e situações boas também só nunca se torne escravo da gratidão como eu falo não é da pessoa que ajuda é da situação tá às vezes a pessoa está precisando de emprego e consegue alguém ajuda mas não é porque ajudou que tem que morrer ali se aparecer oportunidade nova tem que aproveitar e tem que seguir em frente você tem tudo pra ter sucesso na vida tem algo sendo revelado pra você esse algo vem pra reforçar tua força por merecimento porque já sofreu demais por mais que tenha sido sofrida sua vida as suas decisões se afirmando na fé se afirmando na esperança não podemos viver de esperança mas temos que ter esperança tá então se afirme na fé na esperança porque tem coisas novas vindo essas coisas novas vão ser reveladas já na próxima troca de lua porque já foi muito dependente mas agora a sua independência vem à tona por merecimento e eu não estou falando só na questão financeira tá estou falando na pior dependência que pode existir no ser humano que é a emocional sentimental a felicidade do ser humano está nele tá está nele não no outro não é porque há uma gêmea que só o outro que vai fazer você feliz não é assim que funciona é acreditar em você na sua capacidade de ter amor próprio cortando as coisas que tem que serem cortadas porque o universo já vai se encarregar disso e você também tem que tomar as decisões porque chegou a hora de tomar as decisões porque o que que está no seu caminho no seu caminho tem tudo a ver com a mudança e você vai ter que fazer essa mudança a vida coloca todas as oportunidades na nossa frente no nosso caminho e a gente consegue basta ter força de vontade foco porque aí você tem a sorte junto a mudança vem e a sorte já vem junto então é não ter medo de realizar as coisas usando a força que você tem você lida com a falsidade deixando de ser inocente e você acaba usando o seu lado sensível então usa a sua sensibilidade para absorver as coisas saber lidar com as pessoas e situações e observar as pessoas use a sua intuição usando a intuição deixa as angústias para trás os problemas consegue lidar com eles deixando as dúvidas tendo as certezas e conseguindo se mover conseguindo até aquela reação para realizar o que precisa porque tem assim coisas novas vindo e você está no rumo certo tá então aceite o compromisso com você mesmo porque também tem um compromisso na vida sentimental já teve muitas perdas mas agora você tendo coragem para lidar com tudo isso aí entra a figura do dito pujo entendeu né essa pessoa que vem preste bem atenção essa pessoa que vem você tem tudo para ser feliz você entra numa fase de conhecer pessoas novas mas essa pessoa que vem no seu caminho é alguém do passado que não deve permanecer de novo essa pessoa é lá de trás né então é se resguardar acreditar em você e não tomar as decisões erradas ou seja na no desespero na angústia achando que vai passar o tempo não vai conseguir nada não é assim que funciona tá deixa as coisas acontecerem normal só que pessoa do passado se procurar você é não você faz o que você quiser mas eu falo que sai aqui tá a pessoa e a cobra precisa falar mas nada né então se foi ruim no passado não é agora que vai virar santo tá não é assim que funciona você conseguindo realizar o que você quer você tem uma oportunidade nova tá então a partir de agora espera um mês no máximo dois nesse meio tempo de dois meses aparece aqui você já conhece é a pessoa do seu passado não deixa embora tira tira do caminho porque nesse tempo tem a realização do lar da casa e lidando com todas as pessoas do jeito que tem que lidar você vai ter habilidade ó porque aí sim você vai conhecer a pessoa certa e essa pessoa te traz a felicidade e a realização e a felicidade é um presente que a natureza tá dando o universo tá dando pra você chega de sofrer o que tinha que sofrer já sofreu o que tinha que se humilhar já se humilhou então agora é viver na realidade porque tem a vitória tem o progresso um ciclo novo pra viver aonde realmente vai ter a lealdade de alguém a fidelidade de alguém e seja grato ao universo e a natureza e a pessoa que vem mas não é do passado tá mais uma vez falando em dois meses alguém do passado querendo retornar passando por isso tomando a decisão certa de dizer não se livrando do perigo aí vem o que é bom pra ajeitar a sua vida onde você vai se reestruturando então não se sinta sozinha não se sinta sozinho porque muitas vezes é melhor estar sozinho do que ter uma encrenca de volta tá então você se reestrutura acredite em você aprenda a enxergar as pessoas e situações como são porque aí você consegue ter o progresso no teu caminho porque isso já está vindo pra você e aqui também tem a ver com papel com documento tem algo que está vindo pra você e é pra vir pra você tá e é pra resolver então não é nada impossível o impossível só existe quando a gente desiste tá a verdade é essa então é acreditar em você na sua capacidade e competência de resolver e ser feliz você consegue salve a espiritualidade salve os orixás com a divina misericórdia trazendo luz paz e discernimento com a força de Oxalá Jesus Cristo salve aí sempre Tchau, tchau.